A Barra de Zé Moda Feminina direto da fábrica pra você, sempre andando na frente, sempre com lançamentos, inclusive agora trazendo já a moda... Já de meia estação, inverno do ano 2000. A próxima tendência. A próxima tendência. Já começaram a chegar os primeiros grupos, que é esse que ele está mostrando, né? Já com toda essa moda que vai pintar daqui a dois, três meses nas lojas. Quer dizer, nós temos um cliente que de repente gosta de sair na frente, que gosta de se vestir, de repente não quer comprar liquidação porque todo mundo está usando. Quer dizer, já tem exclusividade de alguma coisa em primeira mão, né? E os preços, como é que fica? Olha, e os preços continuam maravilhosos. A gente tem, nesse finalzinho de estação, alguma coisa em tricoline que ele está mostrando aqui, canizas de tricoline com manga, sem manga, bordadas, R$14,00. Quer dizer... Cada uma R$14,00. R$14,00. As calças de Oxfó, que é o nosso best-seller praticamente, várias cores, R$19,00. Saias também de Oxfó, R$10,00. Quer dizer, e uma infinidade de tricôs. A gente tem o esquema, tá, dos kits. As blusinhas, detalhe nas costas, dá para você ver ali. Legal. Bom, e os kits? Tem kit com... Olha, eu tenho kit com calça de crepe, com blusa de tricô, eu tenho camisa de purulinho, com saias e calças de purulinho. Eu tenho esses daqui, de repente, linho com tuinset, são maravilhosos. Quer dizer, é só vindo na loja realmente para ver, porque senão a gente vai ficar falando aqui um monte de tempo. Então, a pessoa vem, escolhe duas peças e monta o kit. Duas peças e monta o kit. Eu queria só finalizar ali, os nossos coletes de crepe. Que é novidade. Novidade. A gente está vendendo esse colete de crepe, vários modelos, a R$29,00. Quer dizer, combina com tudo. Combina, sabe, com calça, com a saia. Sabe, fantástico. Quer dizer, faz parte dessa liquidação que a gente está fazendo agora. E tem loja na rua Marconi 84, no centro. Na São Bento 264, também no centro. Nos principais shoppings. E para qualquer informação, é só descartar. 227-9131. Barreds.